Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Muita chuva, eu acho que toda a região, todo o país, né, eu creio que está chovendo e pra nós aqui tá tendo muitas chuvas fortes e hoje eu resolvi, porque já tem bastante dia que chove, né, então eu resolvi tirar algumas das minhas suculentas daqui da chuva, né, então aqui eu cobri também os meus banquinhos pra não acabarem, né, na chuva, já pegou muita chuva, né, já tem uns 3, 4 anos que ele existe e eu nunca cobri, só que dessa vez eu resolvi porque esse aqui tava caindo na parte de lá, né, minha esposa colocou porque apodrece, né, a madeira, isso é pallet e pallet não é tão forte, né, não é tão resistente, então eu deixei assim a minha mesinha também, ali eu coloquei um plástico, só que não tá segurando, gente, a chuva vem, tira tudo, olha só, eu cobri aqui, aí a chuva e o vento tira tudo, então as minhas minhas estão bastante molhadas, estão lindas, graças a Deus, até agora, mas a gente tem medo, né, de, olha aqui ó, eu vou tirar isso aqui porque eu tô vendo um fungo aqui nela, ó, a gente tem medo de, ó, cortou, depois eu vou tirá-la direitinho, delas apodrecerem, né, com tanta água, porque suculenta gosta de água, gosta de chuva, mas a gente tem que deixar pelo menos uns 3, 4 dias, né, na chuva, passou disso, já é bastante perigoso pra elas, né, porque elas podem, pode apodrecer o caule, né, a raiz, então, hoje eu vou tá aqui tirando algumas, na verdade eu não sei quais delas pode pegar mais chuva, então, pra não correr esse risco, eu vou tá tirando, eu creio que quase todas daqui da chuva, tá bom? Então, vem acompanhar comigo, o que que eu vou fazer, onde eu vou colocar, infelizmente ali não, eu acho que não vai ter espaço pra todas, né, aqui tem esse plástico, também não tá cobrindo, porque a chuva vem de vento e molha tudo, olha aí, ó, todas molhadinhas, ó, então, o plástico aqui não tá, não tá adiantando nada, ó, olha a minha fantôme, como está maravilhosa, cobriu toda a bacia, ó, tá bem linda, aqui tem algumas também, que estão todas na chuva, apesar que muitas meninas aí, deixa elas na chuva, só que assim, eu não vou arriscar, né, não vou arriscar, e vou ver aqui quais, é, eu posso colocar lá, que são mais, são mais frágeis, né? Então, bora lá, vou mostrar pra vocês onde eu vou colocar algumas dessas meninas aqui, eu vou começar por essa aqui, porque aqui tem algumas que possa ser que elas não gostam de muita água, né, gente? Então, vamos lá, eu vou fazer só um pouquinho pra vocês, depois eu já mostro, prontinho, olha só, aqui, ó, a minha dentura começou até florir aqui, ó, mas com muita chuva, eu acho que para um pouquinho, as folhas estão todas caídas, ó, pelo peso da água, aqui tá bem verdinho, graças a Deus, por ali tem roupa, esse aqui também, ó, tá caidinho, mas eu, quando o sol vier, ela, ela volta novamente, né, pro lugar, olha só, aqui tem esse banquinho de palete, eu vou deixar algumas delas aqui, e vou tá procurando também outro espaço, fica ruim, porque aqui não pega sol, né, gente? Apesar que também quase não tá tendo sol, mas eu acho que aqui não fica tão bom pra elas, mas pelo menos dois dias, eu vou deixar elas aqui, olha aí, ó, eu vou deixar elas aqui os dois dias, até elas secarem um pouquinho, pra ficar mais, aguentar mais um pouquinho da água e da chuva depois, né? Então, aqui, ó, infelizmente aqui meu banquinho molha, porque vem a chuva lá de vento e que eu ia colocar aqui, mas eu tô vendo que aqui não adianta que esse tapete aqui tá todo molhado, olha aí, ó, essa aqui também tá aqui dentro de casa e tá molhada também. Então, pra vocês verem que a chuva aqui tá bastante forte, gente, então a gente não tem muita, muita, muito lugar aqui pra colocar, não, a gente vai inventando e ver o que a gente pode fazer, tá bom? Eu vou lá pegar mais algumas delas e mostro pra vocês aqui onde e como elas vão ficar. E assim ficou, gente, olha, ó meu Aione aqui como tá todo dobradinho, coloquei essa parte aqui em cima da cadeira, a gente fez um armengo aqui feio, né, mas tá bom demais, a gente protegendo as nossas meninas, mas aí é o que importa, né? Então, ó, aqui ficaram as pequenininhas, ali em cima aqui também, olha aí, ó meu barão bold, esse aqui eu acho que não aguenta muita chuva, né, ele tá ficando muito feio, tá ficando meio amarelado e é bom que eu já tiro ele de lá e já, olha aqui, aqui tem uma folha aqui que eu vou tirar, tá? Ó, então, eu acho que ele não tava suportando ali as chuvas. Aqui, ó, abaixo, deixei assim, essas aqui, ó, possa ser que algumas delas até poderia ficar lá, mas eu prefiro deixar aqui, aquela ali, a fantôme, possa ser que sim, né, ela tá bem bonitinha, mas vou deixar aqui mesmo, aqui pelo chão. Agora, gente, o que a gente tem medo aqui é das lesmas, né, dos caracóis, porque eu andei vendo aqui, algumas estavam melando, quando eu fui ver tinha caracol nas folhas. Ô, gente, ó, é uma espécie mesmo esse estrela, né? Olha, que lindinho aqui, ó. Com florzinhas, né? Olha aí. Aqui ficaram uma turminha, aí eu vou mostrar pra vocês aqui, aqui, deixei essa, em cima aqui, apesar que aqui também parece que tá molhando, mas é assim mesmo, a gente vai deixando por aqui que evita a chuva direto nelas, né? E aqui nessa parte, ó, todas em cima aqui também dos bancos, deixei essas, olha aí, encheu por aqui, né? Mas, algumas eu não consegui, eu vou ver se eu coloco uma aqui, ainda tem um espaço, e é isso. Olha, mas elas ficam muito lindas, né, com a chuva, gente, olha, olha que perfeição. Tá muito linda, eu fico muito feliz de vê-las assim, ó. Mas, é isso, era só pra mostrar pra vocês aqui como está, como está muita chuva aqui no nosso estado, e protegendo as nossas suculentas de muita chuva. Um beijo no coração de vocês, vou terminar aqui a nossa arrumação, os cuidados com as suculentas, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!